Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem vindo para mais um vídeo aqui no canal Esse será um vídeo um pouco diferente, uma pegada diferente do que eu já fiz aqui no canal Mostrando o que você pode fazer com a segunda skill e um combo também da primeira e a segunda skill dessa heroína Nesse vídeo aqui eu vou mostrar algumas formas que você pode utilizar essas habilidades Para escapar de umas situações complicadas, para se reposicionar na TF quando tiver ali uma posição ruim Quando você estiver longe da sua equipe, acabar sendo focado, pick-off e tudo mais Para você conseguir se reposicionar em umas situações também para você perseguir adversários Arriscar um dive ali, entrar num range de uma torre, de uma centenada de cristal Entre outras pequenas dicas que irei dar nesse vídeo aqui Então se você gostar, curtir o vídeo, não se esquece, ganca aquele like, me incentiva demais A estar produzindo cada vez mais conteúdo de bem glória aqui para o canal Então sem muita relação, vamos aqui para o que interessa Iniciando aqui, vamos imaginar que estamos na lane, claro, estamos na lane na situação Mas vamos imaginar que você está no ATF, você está na lane e está rolando um teamfighter aqui nesse momento Onde sua equipe está aqui, próximo a esse menino do meio e a equipe adversária está aqui nesse mato Você quer chegar para junto da sua equipe, você quer ficar junto deles Você não quer ficar mal posicionado, você quer chegar lá para ajudar E você tem a opção de ir a pé mesmo, atravessar esse mato Você simplesmente pode vir andando e dar um dash aqui e atravessar essa parede Porém com isso você vai perder muito tempo, cara, e tem que atravessar com estilo também, né pai Então vamos lá que eu vou mostrar uma forma de você atravessar de uma forma, cara, que é surpreendente Olha isso, olha o que essa heroína pode fazer Se eu te disser que você pode sair da lane e ir direto para a jungle rapidão Você pode fazer isso, seguinte A segunda skill, quando você utiliza ela rápido, você tem apenas uma carga Mas se você deixar ela carregar, você vai poder utilizar duas vezes E é isso mesmo que vamos fazer agora Deixa carregar e você utiliza duas vezes e já está na jungle Percebeu a velocidade que ela pode fazer isso? É muito rápido Você também pode fazer o inverso para você sair da jungle e ir direto para a lane, para o range da torre Isso pode funcionar em uma situação quando você está fugindo do adversário Não sei, o adversário está aqui na sua cola Quando você grudar aqui nesse canto onde tem esse fogo aqui Você vai deixar a habilidade carregar e utiliza duas vezes e já cai aqui no range da sua torre Isso parece simples para quem já está utilizando a heroína, já pegou as manhas dela Mas acredito que para a galera que ainda não conseguiu comprar, que ainda não treinou com ela Ou até mesmo para quem já tem Essa pode ser uma dica interessante Vou repetir aqui mais uma vez para quem ainda não entendeu Você vai chegar mais ou menos aqui Onde tem esse cantinho aqui, sem sair da lane E você vai deixar carregar e utiliza duas vezes Você já vai cair aqui na jungle Já vai conseguir ajudar a sua equipe e pode fazer o mesmo para sair dessa situação e voltar para a lane Se está aqui e está sendo pressionado dos adversários, pode deixar carregar e atravessa Chegou na lane e já pode farmar aqui tranquilamente Essa foi a primeira dica, agora vamos para a segunda Eu espero que vocês estejam gostando dessa ideia aí de vídeo Se quiserem também posso fazer um vídeo com o Vox ou com qualquer outro herói ensinando a atravessar paredes Para escapar também, coisas do tipo Comenta aqui abaixo, feedback de vocês e sua sugestão é muito importante Vamos para a próxima Imaginem agora que você está sendo perseguido pelos adversários Você estava aqui na jungle adversária e agora está vindo dois heróis corpo a corpo aqui te perseguindo Digamos que o Glaive e o Lance Por que esses dois heróis? Porque esses dois heróis tem habilidades que será interessante aqui nessa situação Geralmente quando você está sendo perseguido aqui E você tem um herói que pode atravessar a parede Você geralmente faz isso aqui Você chega até esse canto e atravessa a parede Porém se você fazer isso e tiver um Glaive e um Lance no outro lado Qualquer um dos dois pode chegar até aqui e atravessar junto com você meu amigo Aí vai dar ruim Aí vai dar ruim que você não vai ter como escapar Você também pode entrar aqui pelo mato e tentar escapar Ou quem sabe utilizar aquela estratégia que eu falei Chegar até aqui, deixar carregar e já chegar até sua lane Você vai chegar em segurança Mas imagine que você não tem tanto life assim Para sair fugindo da jungle adversária Para passar por esse mato aqui Entrar na sua jungle até chegar naquela parede e conseguir fugir com segurança E que se você utilizar em seguida assim em uma reta O Glaive e o Lance pode alcançar também O Glaive pode utilizar sua primeira ski Uma volta também ali É arriscado Eu vou ensinar uma forma de você sair daqui E chegar até a lane Isso aí, você vai chegar até a range da sua torre Pelo menos até a range da sua torre Eu garanto que você vai chegar E é o seguinte Eita, já estão aqui Volta, Jeff Vamos lá, vamos lá Vamos descer até lá embaixo E é o seguinte Quando você estiver sendo perseguido aqui Em vez de você chegar até aqui E atravessar para esse outro lado aqui Você vai fazer algo parecido Se liga só Você vai fazer o seguinte Você vai encostar aqui nesse canto Deixar carregar e utilizar duas vezes Pronto, você já está na lane Já está limpando a wave aqui completa Isso aí, limpamos toda a wave Mas tenha cuidado para não errar Nesse momento aqui Se você errar, meu amigo É fim Você será abatida Essa habilidade vai demorar para carregar E já era Você vai morrer Então, para não errar Você não pode mirar aqui Nesse ponto Você tem que mirar mais para esse ponto aqui Na ponta mesmo do mato Porque se você mirar para aquele ponto aqui Você vai acabar errando Olha lá Mirei para aquele ponto Acabei errando Fiquei preso A Kraken ficou me atacando Olha o dano Imagina o adversário na cola também atacando junto Você vai estar morto Vai morrer sem dúvida alguma Então, quando você encostar aqui Você tem que mirar nessa ponta aqui Bem numa pontinha do mato Olha lá Deixou carregar Na ponta do mato Já passa para o outro lado Rapidamente Já vai estar na sua lane Com isso, o Glaive não vai te alcançar Porque se o Glaive chegar aqui Ele vai atravessar para esse lado aqui Ele não vai direto para aquele mato, meu amigo Além disso Você já vai cair no range da sua torre Então, mesmo se ele quisesse ir em direção àquele mato ali Ele não ia conseguir te perseguir Porque você já ia estar no range da torre Olha isso Mais uma vez Já estaria no range da torre Você pode fazer o mesmo Se quiser Para chegar até a Kraken Digamos que Você quer perseguir o adversário Que seus aliados estão quase eliminando Então, você pode fazer o combo Da BBA Skill B Skill B Skill A O Flash Exito fez até um vídeo falando sobre isso Então, você pode fazer o seguinte O adversário está fugindo aqui Ele já está entrando nesse mato Só que você não tem todo esse alcance para eliminá-lo E está sem a sua ultimate para garantir Então, o que você vai fazer é o seguinte Você vai encostar aqui nessa ponta Vamos botar a câmera aqui Ficar mais bem posicionada Quando você encostar aqui Deixa eu carregar Você já vai cair na área da Kraken aqui E depois é só jogar a primeira skill Na cara Na fuça do adversário Vai conseguir uma eliminação super rápida E vai ajudar seus companheiros Então, já passei aqui A primeira dica que foi Como você Atravessar da jungle Até a lane E da lane até a jungle E também de você ir Da zona da Kraken Até a sua zona da lane Rapidamente É duas formas Duas coisas Que você pode utilizar Para diversas situações Para perseguir Para fugir Ou para proteger Sua torre ali Rapidamente Então, você pode usar dessa forma Você também pode atravessar Nesse lado aqui Sem nenhum problema Isso vai dar na mesma Aqui Vai chegar até a zona Da torre Nesse caso Eu não fui até ela Porque É a torre adversária ali Eu seria eliminado Então, puxei um pouquinho Mais para a esquerda Então, com isso Já foram duas dicas Antes de dar a próxima Que também é muito interessante E um pouquinho mais complexa Vamos retornar aqui Para a base Que eu quero mostrar também Que é possível Atravessar aquela parede gigantesca Nem todos os heróis Conseguem atravessar aquela parede Nem todos os heróis Que tem dash O Vox mesmo Ele consegue atravessar Apenas aqui na ponta Se não me engano É aqui que o Vox Consegue atravessar No máximo Mas é bem difícil Porque os jogadores Conseguem A grande maioria dos jogadores Só conseguem atravessar Nessa ponta aqui Com o Vox Se vocês quiserem Posso fazer um vídeo Na mesma pegada Explicando aí A habilidade do Vox De dash De como atravessar Bom Já no caso dessa heroína Vamos ver se ela consegue Atravessar aqui Não Ela não consegue atravessar Nessa área aqui Nessa zona Porém nesse canto aqui Ela já consegue atravessar E você pode utilizar isso Em seguintes ocasiões Imagina que você está saindo Abaixo Você sabe que o adversário Está aqui Farmando sua back Você quer chegar lá rápido É só atravessar aqui Você já pode utilizar Até duas cargas Já vai cair em cima dele E já pode usar tudo Que tem para conseguir A eliminação Você também pode utilizar Isso em uma situação Para escapar Você está sendo perseguido Aqui pelo adversário Você vai encostar aqui Nesse monte de neve Bem nesse cantinho É só utilizar aqui Sua skill E vai atravessar facilmente Sem nenhum problema Beleza? Você também pode aproveitar A situação Digamos que você está Sendo perseguido aqui Pelo adversário Que dá um olhão Um pouco engraçado Sei lá Dar a volta nele Você pode chegar Até esse mato aqui Você vai carregar Sua skill E vai atravessar Para esse canto da parede Então seu adversário Vai estar lá atrás Você já está voltando Para a jungle dele Enquanto ele está lá Te perseguindo Você já pode chegar aqui E farmar simplesmente A jungle do adversário Toda, cara Opa Farmamos aqui Beleza Então já deu para entender Isso aí Vamos usar mais uma dica Que bacana Essa aqui já é um pouco Mais difícil É complicado Tem muitas situações Que você pode encaixar Que é a seguinte Que é a travessia Aqui dessa parede Parece simples Mas se você utilizar De uma forma bacana Dá para fazer umas paradas massa Você não vai simplesmente Atravessar essa parede Assim não, cara Vamos imaginar aqui Duas situações A primeira é bem simples Onde você vai utilizar Apenas o escape Onde você tem apenas Que fugir Não tem o objetivo De matar o adversário Você está sendo perseguido Aqui por dois adversários Pela uma caixa E pelo um Ardan Digamos que o Ardan Vai para o lado direito E a caixa Vai para o lado esquerdo Você optou por ir Para o lado esquerdo Por exemplo Aqui e quer fugir O que você pode fazer É o seguinte Chegando aqui Você está com a vida baixa Está quase morrendo Não tem muito o que fazer Você tem que fugir Se você utilizar Se você utilizar O seu dash Aqui para frente A caixa Vai ter noção De onde você está Indo Onde é que você está E ela pode acertar O ultimate E conseguir a eliminação Se você nessa situação Atravessar também Usar o seu dash E atravessar para esse lado Aqui próximo A sua área da torre Ela também vai usar O ultimate Ela vai saber Onde é que você está Ou então Ela pode conseguir Eliminá-lo ali Com a primeira skill Como você está fugindo Talvez em linha reta Ali pode facilitar A vida dela Se você usar o dash Aqui Para esse lado Aqui apenas O Ardan já vai estar Aqui te esperando Então você vai estar Com a vida baixa Ele já vai descer O cacete E vai te eliminar Então o que eu vou indicar Para vocês fazerem Nesse momento aqui É algo mais Para enganar os adversários E isso que eu estou falando Eu coloquei na prática Cara Sério Mas eu não queria fazer Tipo Eu descobri como fazer Isso fazendo Eu estava em uma situação Parecida Os heróis não eram mesmo Na verdade Não me recordo bem Quais os heróis Mas eu fiz a mesma coisa Que vou explicar aqui Deu muito certo O adversário Até hoje Está lá em Halseumfold Me procurando Rapaz Já tem mais de 24 horas De partida Eles estão lá ainda Em jogo Me procurando Não achou não Rapaz E foi o seguinte Quando cheguei aqui Nesse ponto Eu atravessei Para o outro lado Mas nisso Que eu atravessei Como o Ardan já estava aqui Eu estava ciente Que o Ardan já estava Nesse lado Eu acabei utilizando A cargas Deixei carregar Essa habilidade E deu um olé Sensacional Olha isso Deixei carregar Atravessei para esse lado Já pulei para esse outro Já caí Olha isso No mato Cara Da minha jungle No mato Já estava na back jungle Então já Eu estava nesse corredor Aqui Atravessei para O outro lado E já caí ali No mato Da minha back jungle Opa acabei errando Aqui Estava muito afastado Se isso acontecesse Nessa situação Eu estava morto Isso funcionou Pelo seguinte motivo Quando pulei Para o lado de lá A caixa Desesperada Como não tinha como Me alcançar Comecei a utilizar Suas primeiras skills E acabou errando tudo Mas enquanto o Ardan Já vinha na minha direção Pulei para o outro lado Cara Aí a caixa Ficou perdida Ela não tinha certeza Para onde consegui fugir E não fez o uso Da ultimate Com medo de simplesmente Desperdiçar Ela não fazia ideia Se quando eu entrei Nesse mato aqui Eu poderia simplesmente Correr reto Nessa direção Ou poderia simplesmente Correr para essa direção Quem sabe até Correr até aqui Para a minha back jungle Como já tinha dado Olha ali nos dois Poderia correr Para essa direção Então a caixa Ficou perdida Sem saber para que lado Fui Não soube o que fazer E eu consegui fugir Vou explicar mais uma vez Como fazer É bem simples Chegando aqui Nesse ponto mesmo Aqui nessa pedrinha Você vai utilizar Carregou a passiva Atravessa de uma vez E outra vez Já está no mato Já deu um olé Não é simplesmente Correr linha reta Ah Jeff Mas isso aí é uma bobagem Eu poderia simplesmente Deixar carregar aqui E correr aqui Já chegaria no mesmo ponto E seria mais ou menos O mesmo caminho Ao mesmo tempo Sim pai Mas só que dessa forma aqui A caixa sabe onde é que você foi Rapaz Ela já mandaria um ultimate Na sua coluna Ou então com a primeira skill Ela já conseguiria escapar A ideia aqui É você sair da visão dela Quando você pulou para o outro lado Aqui Você sumiu da visão dela Caiu na visão do Arda E já saiu mais uma vez Quando você deu esse outro pulo Você saiu da visão dos dois E conseguiu escapar Tem outra situação Que você pode usar algo parecido Mas aí já é bem mais difícil Que vai ser o combo B A B E isso vai ser o seguinte Imagina que agora Você que está perseguindo os adversários Os dois com a vida baixa Para não ser eliminados juntos Que eles fazem Espertinhos Corre cada um para um lado Você quer eliminar Porém digamos que você veio perseguir O do lado esquerdo E o do lado direito Já saiu do range da sua primeira skill Ele digamos que ele está nessa faixa aqui Um pouco mais escura Nessa faixa aqui Digamos que ele está nessa área aqui Você não vai mais alcançar Então o que você pode fazer na situação Para alcançar Conseguir eliminar esse adversário Com sua primeira skill E voltar para continuar Perseguindo esse adversário aqui E não deixá-lo escapar Você vai fazendo a mesma pegada Que eu fiz aquela vez Com essa última dica Você vai atravessar Porém agora você vai utilizar a primeira skill Então você vai fazer o seguinte Carregou Você atravessa Usou a primeira E atravessa de novo Para esse outro lado Entendeu o que eu fiz? Eu atravessei Consegui diminuir minha distância Para o adversário Utilizei a primeira skill Para eliminá-lo E já cheguei aqui Para esse outro lado Para continuar perseguindo O nosso adversário E conseguir a eliminação aqui Com os ataques básicos Ou quem sabe com ultimate Para garantir Aí a forma de eliminação Ia depender de você Do que você tivesse À sua disposição Uma bota Eu não sei Mas dessa forma Você não deixaria Esse daqui fugir E a continuar perseguindo E ia eliminar o do outro lado também E cara Se você acertar uma jogada dessa Meu Deus do céu Vai ser lindo Eu não consegui acertar essa Eu consegui acertar o escape Mas isso aqui também é possível Algo que você pode fazer também Na mesma pegada Para não deixar o adversário fugir Digamos que você está trocando Aqui dando com o adversário Ele fugiu Ele saiu do range da sua skill Aqui Está bem lá atrás da torre O que você pode fazer É entrar no range da torre E sair ao mesmo tempo Mas como essa torre aqui Está destruída É um pouquinho complicado De dar um exemplo A torre já caiu aqui Com os minions Mas vou explicar mais ou menos Skill B Skill A Skill B Dessa forma aqui Que você vai utilizar Carregou Você vai utilizar Skill A Utilizou a primeira E foge novamente Dessa forma No máximo Um hit Você vai sofrer da torre Porém Não vai ser eliminado Eu garanto Você pode estar com a vida baixa Mesmo assim Não vai ser eliminado Porque quando você utiliza Essa skill aqui Olha lá no life Você vai ganhar Um escudo E esse escudo aí Já vai te proteger Pelo menos Do primeiro hit da torre Mas tem que fazer isso rápido Para não sofrer O segundo dano da torre Aí sim você vai ser eliminado Então tem que tomar muito cuidado Com isso Você pode fazer a mesma coisa Nessa outra torre Também aqui Você vai carregar a skill Utiliza Utiliza a primeira E foge para esse outro lado Tem que fazer bem rápido E você pode fazer a mesma coisa Também Aqui para essa torre Mas nesse caso Você pode fazer o dash Para voltar Você vai carregar Utilizou a primeira Utilizou E volta Entendeu mais ou menos Qual foi a lógica Você vai utilizar A segunda skill Avança Utiliza a primeira E volta novamente Utilizei a segunda skill Atravessa Utiliza a primeira E volta Tem que ser muito rápido Para não sofrer dano Parece um pouco complicado Mas cara É um pouco difícil mesmo Essa heroína aqui Ela não é tão simples Esse combo dela É um pouquinho difícil Mas é só questão de costume É de você pegar o time Depois disso Vai ser moleza E é uma heroína Que está muito forte Eu curti demais E recomendo ela Para vocês Sem dúvida Alguma Tirando isso Eu acho que não tem Mais nenhuma dica Nenhuma possibilidade Na verdade Sempre existe uma possibilidade É você que vai criar Vamos imaginar uma aqui Pronto Já sei Vamos imaginar Que seus aliados Estão aqui nessa posição Trocando dano Com os adversários Que estão nessa posição aqui Você não quer passar por eles Para chegar Para os seus aliados E se você ficar Trocando dano aqui Os adversários Vão esquecer Os seus aliados E vai focar Todo mundo em você Aí complicou O pai O que você pode fazer É o seguinte Você pode entrar Nesse mato aqui Rapidão Carregar Sua segunda skill E dar um salto rápido Para já chegar aqui No centro E fugir Cara São diversas situações Que você pode usar Essa skill aqui Sem dúvida alguma Só vai depender de você Você pode também Chegar aqui Digamos que você está aqui Você quer chegar na loja Do meio Ali rapidamente Você pode carregar aqui Você pode dar esse dash E esse outro aqui Você já vai estar na loja Do meio São diversas possibilidades Que você pode fazer Com esses combos Das skills Dessa heroína É uma heroína É uma heroína muito forte Que eu recomendo Para todos vocês Já já teremos mais Gameplays dessa heroína Aqui no canal Então se você é novo No canal Se inscreve Ativa as notificações Para não perder Nenhuma novidade Se tiver alguma sugestão De vídeo Ou série aqui do canal Por favor Comenta aqui abaixo Estarei lendo Todos os comentários Beleza Então é isso Jovens Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo Até aqui Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Desse vídeo Até a próxima E nos vemos Em Halcyon Food Tchau